Durante sessão ordinária realizada pela Câmara de Vereadores de Pato Branco na tarde de segunda-feira, o presidente da Casa de Leis, vereador Claudemir Zanco, pediu explicações da Prefeitura de Pato Branco quanto aos gastos para a realização do Natal deste ano. Na sessão realizada nesta quarta-feira, o vereador pediu novamente a palavra para falar sobre o assunto. Nós recebemos de um cidadão alguns questionamentos e um número que nos chamava a atenção que chegava a 15 milhões e 368 mil reais que seriam gastos com o Natal da cidade de Pato Branco. Nós levantamos lá todos os processos e comprovava isso. Os processos estão lá com objeto Natal. Tivemos, nas últimas horas, a informação de que um dos processos deu fracassado, que é a Casa Temática, que trazia o valor de 1 milhão e 881 mil reais. Estamos retirando um outro projeto, uma outra licitação, no valor de 7 milhões e 293, que me dizem que não é do Natal. Vou tirar mais 1 milhão e 881, ficou 6 milhões e 794. Algumas licitações ocorreram e nós tivemos em algumas delas, por exemplo, a contratação da Roda Gigante, foi colocado o valor de 1 milhão e 869, foi homologado por 1 milhão e 610, então foi caindo. Tivemos outra em relação à iluminação, materiais e tudo mais, era 1 milhão e 200, caiu para 824. Então nós estamos reduzindo. É uma explicação que a cidade também gostaria de ter, qual é o valor final. Até agora nós chegamos a 4 milhões e 244 mil. Nesta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Educação convocou uma entrevista coletiva para prestar esclarecimentos sobre as licitações e pregões eletrônicos que foram e ainda serão realizados. Pelo menos 10 editais lançados, mas de acordo com a secretária Jussara Santos Hitzman, nem todos são destinados ao Natal. Alguns referem-se a outros eventos e até outras secretarias. Nós temos os pregões, que aí quando há o ganho de uma empresa, a contratação é total daquele valor. E nós temos as atas de registro de preço, que aí a gente vai colocando todos os itens que podem ser utilizados, eventualmente utilizados. Isso não significa que nós vamos utilizar todos. E também nessas atas de registro de preço, ela tem uma amplitude, a ata, de atender todas as demais secretarias, não só a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, as demais secretarias do município, que podem utilizar aquilo que está exposto ali e descrito nessas atas. Para o Natal, segundo a secretária, os investimentos não devem ultrapassar os 6 milhões de reais. A previsão é entre 5 e 5 milhões e meio, não ultrapassando 6 milhões de reais, que é o que já vem sendo utilizado nos natais anteriores. Então essa é a nossa base, apesar de sabermos que tudo tem elevação de custos. Foram dois anos que se passaram sem ter o Natal executado a esse nível, mas o último Natal que foi com desfile, o custo foi aproximadamente esse, de 6 milhões de reais. A coordenadora do Natal, Simone Dalfovo, falou sobre os preparativos. A preparação está muito linda, estamos com todos os voluntários já no nosso barracão, no Bortote, onde foram realizadas as inscrições, os ensaios à noite. Independente de idade, isso que é o bonito, são voluntários e não tem idade. Claro, a partir dos 10 anos e não tem um limite de idade para estar ensaiando. Então vamos vir com muitas novidades, muito amor e muita magia nesse Natal este ano. Para o Natal 2022, mais de 350 pessoas estão envolvidas. O desfile e show de abertura estão previstos para acontecer no dia 26 de novembro, às 8h30 da noite.